Pessoal, eu vou ensinar a uma mulher como te dirigir de uma moto Sobe da moto Beleza Tira o pezinho Isso Agora você dá, liga a chave Agora você dá partida Nem não, rapaz, de lá Liga assim, rapaz Aí, pronto, tá ligado Agora você sai da moto Vai saindo O que você tá fazendo, rapaz? Você me mandou sair? Sair com a moto Nossa senhora Assim que você quer aprender a andar de moto Mas você não explica direito, você mandou eu sair Sair da moto Que lógica que tem se você sair da moto se você tá aprendendo a dirigir Eu não quero aprender com você, não Você é muito estressado Tem outra escola pra isso Você quer que eu ensino, você queira Vai na outra escola, rapaz Sob a madrinha, aqui eu quebrou a sua moto, sabia? Tchau Tchau